Música Sinta a luz da velha mar Quase, quase só a força Decidi alcançar sobre o que é que fosse As flores nos férias O voo dos apagaios O voo a salvar E os solos dourados faz De pequena estrela do mar Fizões de cabalos marinhos Usando luz a nadar E as crianças aos salminhos O assunto que seria Era o que me dizia Que são mais joia Com paria do que o que se fala Música 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 Com tudo e tudo e tudo começa